Me livraram. Ah, pedergulho, eu tô cansada de você, pedergulho. Cansada de você na minha vida. Pronto, mais três diamantes. Que que aconteceu aí? Achei ele quase... Cadê você, meu Deus? Eu não sei onde tá você. Mano, mano, mano! Mano, mano, mano! Eu não sei onde tá você. Eu tô parado olhando pra você porque eu tô com medo de ir até você. Mano, como eu não morri nisso? Come, mulher, come. Então põe esse buraco. Não.